Música Olá, está no ar o Horizonte Notícia informa. Um ciclone subtropical pode começar a se formar nesta sexta-feira no sudeste do Brasil e trazer tempestades até domingo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A informação é do site Climatempo, que divulgou a possibilidade de formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba que deve dar origem a este fenômeno. O ciclone, que é um sistema atmosférico formado por grandes tempestades. Na região dele, a pressão atmosférica é menor e a temperatura maior do que dos sistemas ao seu redor. O ciclone provoca ventania e tempestades. A Defesa Civil de Belo Horizonte já tinha emitido um alerta com a possibilidade de chuvas fortes de até 90 milímetros para a capital até o próximo domingo. Para o Horizonte Notícia, informa repórter Paulo Azeredo. Música 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 Música